Rapidinho você pega o jeito, rapidinho você pega o jeito, não se preocupe, mas é porque eu fui falando bem antes, chegar no topo, chegar no topo, chegar no topo, se voltar o vídeo eu fiquei daqui falando, daqui umas meia hora, se chegar no topo, 10 austão, vai chegar no 500, 10 austão, a gente é indicadores, mas a gente avisa muito tempo antes, 5 minutos está vindo, qual é a chance? Pastor, vou ser sincero, qual é a chance desse índice cair? Bora ver, dólar está para baixo, chato, contra nós, Petro chegou no topo, pode cair daí, bom para nós, vale, perdeu as médias e está perdendo fundo, querendo virar, beleza, 2 contra 1, dólar contra nós, dólar contra nós e Petro e vale a favor, beleza, bora ver agora no fluxo, ideal, Bradesanta, Demorgan, todo mundo rochando a venda aí, contra BTG, chato, BTG tem que parar de comprar aí, e XP está ajudando, quando XP estiver na compra, ele pode acumular aí para cair, se essa vela de 1 minuto, a 392, rompeu o fundo da 391, vou fazer leitura aqui ainda, a novela, a novela, a vela de 79 de 5 minutos, rompeu o fechamento ali, o micro fechamento, não, está querendo vir galera, mas tem um defensor aqui, esse cara fechou o portão, esse cara fechou o portão do 350, se ele tirar aí agora, raspa e volta, se ele, já tirou um pouco, já tirou um pouco, mas, e botou no bolso, botou no bolso, vai consolidar para continuar algum tipo, é, algum lado, é, seria bom ele segurar um pouco aqui, mas tem muito cara esperando lá em cima, ó, ó, você está vendo que está todo mundo esperando aqui em cima? está esperando aqui em cima, não tem mais nada aqui para baixo, não tem mais nada aqui para baixo, galera, tem pra desse, 38 mil contratos vendidos aí, querendo arrastar esses cintos para baixo, pessoal, está tudo lá para cima, está todo mundo esperando o índice lá para cima, aqui gera uma virada de mão para uma compra, para uma comprinha, mas, e aí?